E voltei, tava sumido As meninas tão me procurando E voltei, tava sumido E as meninas tão me procurando Me perguntaram do raqueiro baladeiro Que some quando começa a namorar E voltei, tava sumido As meninas tão me procurando E voltei, tava sumido E as meninas tão me procurando Com saudade de galopar No meu cavalo mans Saudade de galopar do meu cavalo manso Saudade de galopar do meu cavalo manso Saudade de galopar Olha galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa Aí nesse meu cavalo manso Olha galopa, 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 galopa Tô balançado é o meu Eu sou o VS Modé Modé, o mais 7 agora é Tiki Telecom Aredão do Paulista A alão arretando Jota Gerson E perguntaram do vaqueiro baladeiro Que some quando começa a namorar E perguntaram do vaqueiro baladeiro Que some quando começa a namorar E voltei, tava sumido A menina tão me procurando E voltei, tava sumido A menina tão me procurando Com saudade de galopar do meu cavalo manso Com saudade de galopar do meu cavalo Olha galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Onde CD? Forró do balançado no viseiro A bola do sal do CD Suíbe, Felipe Fugachão Ouvir de cada um de acessórios A alíma maquero Segura o piseiro, meu querido Aredão, RR Bora pro meu danhador Guilherme, nao da dor Espaço de beleza de Rebeca Respeito do Zéjão Forte é o mais verde Ô Jubileuta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Jubileuta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Tava aí meu preferido, vem lá comigo Juninho Mix Cachorrão Isso aqui é o balançado mais original do mundo Olha a madeira com a saudade Duma pessoa que se chama Ju Só ela satisfaz minhas vontades E ela faz a sacanagem E o amor dela é caliente Dentro do carro é cabuloso, é diferente Eu me envolvo com o mundo Mas sempre volto no portão Ô Jubileuta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Jubileuta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Jubileuta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Jubileuta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Bora minha amiga pertinho, salão arretado Batei uma saudade de uma pessoa que se chama Ju Se ela satisfaz minha vontade, ela faz a sacanagem Viu a motela, é caliente Dentro do carro é cabuloso e diferente Eu me envolvo com o mundo, mas sempre bato no portão Ô Jubileuda, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Jubileuda, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Jubileuda, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Jubileuda, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Rob, passa! Espaço de beleza de Rebeca Bora Bruno, meu vereador! No céu que divulga azul! E é simbora! Marcílio Graciana Forzeiro Respeito do sergente! Bolsa de óculos e ações rainhas, bora meu patrão Olha o piseiro do piseiro! Olha a piseira e suigão, piseira e suigão, é poeira subindo, elas descendo até o chão Piseira e suigão, piseira e suigão, a poeira subindo, elas descendo até o chão Bora paraíba, maqueiro, segura o piseiro, meu velho Eu não aguento, vamos, eu não aguento, bora, me chamam pra beber, eu vou agora Eu não aguento, vamos, eu não aguento, bora, me chama pra beber, diz que eu vou agora Aqui tá bom demais, tá gostosinho, mistura a sanfona, o piseira e o pandeirinho Aqui tá bom demais, tá gostosinho, mistura o piseiro, a sanfona e o carro aqui Olha a piseira e suigão, piseira e suigão, é poeira subindo, elas descendo até o chão Piseira e suigão, piseira e suigão, a poeira subindo, elas descendo até o chão Olha a piseira e suigão, piseira e suigão, é poeira subindo, elas descendo até o chão Viseira e suingão, viseira e suingão A poeira subindo, elas descendo até o chão Pizzaria caseira da vira E tá no céu do seu marido Leandro Marques Mães para a Rafa Almeida Jonas é desimportado Lourinho do céu tá cabeloso Eu não aguento, vamos, eu não aguento, bora Me chama pra beber, oi, eu vou agora Olha que eu não aguento, vamos, eu não aguento, bora Me chama pra beber, oi, eu vou agora E aqui tá bom demais, tá gostosinho Mistura a sanfona, o viseira e o cavaquinho E tá bom demais, tá gostosinho Mistura a sanfona, o viseira e o pandeirinho Olha viseira e suingão, viseira e suingão A poeira subindo, elas descendo até o chão Olha viseira e suingão, viseira e suingão Olha o viseiro, pula a praga do gay Olha viseira e suingão, viseiro e suingão A poeira subindo, elas descendo até o chão Olha viseira e suingão, viseira e suingão Essa daqui é especialmente com o meu patrão E aqui é o Viseira e suingão, viseira e suingão Passando o morso fogo, parado quase o louco A marmita era quinze, não tinha o real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando roxo Vem quando tá lá e vão me falar, só é se eu ficar contor E louca, vida louca, louca, vida louca Os menores sem opção, solução, beijar na boca Eu fui diferente, o meu pai era mente Se esvelhava no cantor, do forró e a de frente E o jogo virou, Deus abençoou Todos têm um livre-arbítrio e eu escolhi sem cantor O jogo virou e Deus abençoou Fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor No dia um pítulos no de cordão de ouro E gente é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Eu sou vitorioso, sou vitorioso Se tentaram me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Passando o nosso fogo, parado o passe louco A marmita era 15, não tinha o real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando roxo Vem quando tá lá e vem me falar, só é se eu ficar contor Louca, vida, louca, louca, vida, louca Os menores sem opção, solução, beijar na boca Eu fui diferente, o meu pai era mente Se esvelhava no cantor, do forró e a de frente E o jogo virou, Deus abençoou Todos têm um livre-arbítrio e eu escolhi sem cantor O jogo virou e Deus abençoou Fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor No dia um pítio dos novos, de cordão de ouro E gente é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Eu sou vitorioso, sou vitorioso Se tentaram me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Bota meu patrão, neguinho do Espetiu de Rússia Do Banco do Santos Fora meu parceiro, Valvercio Lima VL, perfumes e portados nacionais Varedão, R, R, R Toc Y, Z Pizzaria, Caceta, Miras Tinha divulgações Em Manu o Fulto de Vigulações É o João ICD É o Filipe dos Valdâr teaching É o costume do verses F为 CD Gravando tudo, Junior Mix Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora E a sua foto não condiz, com o que cê tá falando agora Achou mais um, o amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, ela me fez, e cê tá me prometendo agora E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no Viva Voz, se liga o que? Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu não falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Paredão Raimundo Mesquita, bora Júnior, bosta Toca ralhando no Paredão do Paulista O Tique da classe, Auricélio Cabeleireiro Achou mais um, o amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, ela me fez, e cê tá me prometendo agora E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no Viva Voz, chama pra cá Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Arta, borró, balançado, paredão, R.R. Chama, meu Gui! Depô, subida, J.V. Bora, meu padrão, Josipão! Açaí, dois irmãos, para bandão! Equipe, os que a dia! Jogão, John, divulgações! Bora, meu parceiro Victor, divulgações! Renato Mix! Palio do Maninho! Paredão Cabuosão! E o Paredão dos Panos! Eu tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalho no dobrado Tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalho no dobrado Tudo show, elas tão me querendo Donçar meu balançado é a banda do momento Como nada pra poder passar do tempo E as que me pisava hoje em dia tá rendendo Pode ver, dinheiro a nossa copa tem Humildade é isso, mas sem render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode ver, tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalho no dobrado Tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalho no dobrado Equipe rei da mulherada Trapaíra, bateiro Tchau, vendo publicidade russa Auricélio Camereiro, guarda de artes Diego Edson Eu tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalho no dobrado Eu sigo na minha luta e trabalho no dobrado Todo show, elas tão me querendo Tu sabe que o Jojo cantor é o cara do momento Eu sigo na minha luta e trabalho no dobrado E as que me pisava hoje em dia tá rendendo Pode ver, dinheiro a nossa copa tem Humildade é isso, mas sem render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode ver, eu tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalho no dobrado Eu sigo na minha luta e trabalho no dobrado Vamos juntos, hein? Vamos, cê Deus